Ocorre que o Pochá faz piada que ofende as pessoas, não porque eu entenda que o humor dele seja ofensivo, não é, aliás o humor do Pochá é maravilhoso e um dos melhores shows de stand-up que o Brasil tem hoje, mas ele por exemplo faz esquetes do Porta dos Fundos em que ele mesmo faz papel de Jesus Cristo. Aquilo é extremamente ofensivo para quem é bastante religioso, eu não me ofendo de forma alguma, para mim faz parte do espectro do humor, está dentro da liberdade do Pochá e do Porta dos Fundos fazer esquetes com esse assunto, mas para muita gente, só para encerrar essa parte do raciocínio, mas para muita gente aquilo é bastante ofensivo. Não, não estou comparando com uma piada racista com uma piada homofóbica, estamos falando aqui um de crime e do outro lado dois de liberdade de crítica religiosa, eu entendo que são duas coisas diferentes, mas quando o Pochá fala que ele defende o humor não ofensivo e que ele não faz piadas ofensivas, isso não é verdade, ele pode dizer que não faz piadas criminosas, mas ofensiva sim, porque a ofensa está na cabeça de cada um. Qual é o humor mais infantil que existe? Um palhaço tentando sentar em uma cadeira ou outro tirando a cadeira e ele caindo de bunda? Alguma associação de palhaços eventualmente pode ficar ofendida com isso e mais uma vez, isso não tem nada a ver com crime de homofobia e com crime de racismo. O que eu estou dizendo é o princípio da coisa, piadas geralmente serão ofensivas para alguém, e para quem não é ofensivo aquilo vai parecer absurdo. Como a pessoa pode se ofender com isso? Não passa de uma piada. Era óbvio que o Pochá não estava defendendo o humor racista. Claro que não. Que coisa ridícula, deplorável seria alguém defender o humor racista, defender o racismo que o Pochá estava defendendo, era a liberdade de você fazer humor contanto que estivesse dentro da lei, dentro daquilo que é considerado legal e não ultrapassasse essa linha. A gente consultou aqui o Rodrigo Aydar e ele ponderou que, na opinião dele, aquilo não estava ultrapassando a linha da legalidade. Era algo de mau gosto. Estou falando aqui das piadas do Léo Lins agora, tá? Era algo de mau gosto, era uma piada ruim, um humor deplorável. Eu, pessoalmente, não consigo entender alguém que aprecia esse tipo de humor rasteiro, um comediante medíocre, mas que, no final das contas, está lá exercendo aquilo que é tão vilipendiado e tão mal utilizado, mas que a gente precisa defender, que é a liberdade de expressão. Porque a liberdade que o Léo Lins deixou de ter de fazer as suas piadas ruins e ofensivas é aquela que, eventualmente, quem está nos ouvindo e quem está defendendo essa censura, porque quando o governo entra em ação, o nome disso é censura, sim, pode ser a vítima de amanhã. E, no meu entendimento, o Pochá, antes de conversar e ler muita gente boa, ele se sentiu muito pressionado a mudar de opinião. E eu, Carla, só para encerrar, tenho lido muita coisa a respeito desse assunto. No fim de semana, por exemplo, tem um belo artigo do Wely Schwarzman sobre o assunto da... Esqueci o nome daquela outra colunista da Folha de São Paulo. Marilis Pereira Jorge? A Marilis também, também. A Tibernari? Não, não. Oh, meu Deus. Bom, tudo bem. Que vão para um lado, esse que é o que eu defendo, mas li, por exemplo, do Antônio Prata, que vai para o outro lado, que tem argumentos muito bons, ontem publicado na Folha de São Paulo, de que há prioridades, e o problema do Brasil hoje não é censura, shows de humor, mas um dos grandes problemas é o racismo. E essa deveria ser a prioridade número um, com o perdão aqui do pleonasmo, né? Qualquer prioridade é número um, mas deveria vir antes da questão dos artistas de humor. Enfim, tem boas opiniões circulando por aí. Mas a gente precisa ter o entendimento daquilo que é de mau gosto, deplorável, desprezível, ruim como arte, e daquilo que é crime. São coisas muito diferentes. O crime tem que ser combatido, inclusive, com a mão forte do Estado, com a justiça, com os tribunais. Aquilo que é má arte tem que ser combatido com a gente não dando o nosso dinheiro, não dando a nossa audiência para esse tipo de coisa. São coisas diferentes. Desculpa, Carla. Não, eu só queria fazer uma ponderação, porque você estava falando, e isso foi muito lembrado no fim de semana, né? Que o Porchat, quando ele voltou atrás, ele foi vítima, inclusive, de um atentado por causa dessas piadas envolvendo figuras religiosas, envolvendo Jesus. Agora, como você disse, né? Você mesmo fez a ponderação. São coisas diferentes. Quando a gente está falando de piada envolvendo minorias que morrem pelo fato de serem quem elas são, é muito diferente de você fazer graça com algo que é sagrado para um grupo de pessoas. Tem uma outra comparação que é a seguinte. Antigamente, o bobo da corte fazia piada com a família real, vai de algum lugar, com a realeza. Se ele fosse proibido de fazer aquilo, aquelas críticas não existiriam, né? Como é que ele era liberado para fazer esse tipo de humor? Ele não estava fazendo humor com minorias, com pessoas que morrem por ser quem elas são. Então, o cerne da questão, para mim, é isso. Não se faz piada com alguém que pode morrer pela cor da pele. Acho que isso não é piada, ainda mais feita por um homem branco que nunca vai sentir o que essas pessoas sentem. Todos os dias, né? É algo estrutural e é em todo o planeta. Então, acho que vai além da coisa da liberdade de expressão. Nós estamos de acordo nesse sentido, Carla. Eu também acho que não se faz piada com isso. Acho que se você faz, essa é uma piada ruim. Não, acho que não é nem piada. Mas, escuta, gente, lei não é achismo. Eu não posso achar que isso é contra a lei. Mas você é que está achando. Não, mas a lei permite, o próprio Aydar esclareceu isso aqui com a gente, que a lei permite a interpretação, e foi lida assim, por isso a punição ao Léo Lins, a lei permite a interpretação de que houve crime nessas piadas. Então, se há a possibilidade de interpretação... Mas, veja, ele discorda dessa interpretação, para deixar ele claro. Ele pode discordar. A interpretação é possível, e ele também falou sobre isso. Sobre essa ser uma interpretação possível. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Cabe, e mais do que isso, cabe ali o enquadramento em racismo recreativo, que inclusive é um agravante de pena. Então, além de outro aspecto, sobre o qual a Carla já falou dia desses, ele está faturando alto em cima do que foi considerado um crime pela Justiça de São Paulo. Então, de fato, a lei talvez não seja tão clara, porque ela permite as duas interpretações. Para mim, ela é bastante clara. E, para mim, foi crime. Quando você fala injuriar alguém, alguém se sentiu ofendido. E aí, neste caso, não precisa o próprio Aydar explicou isso, né? Não precisa alguém ir lá fazer um boletim de ocorrência. O Ministério Público toma a frente e diz, alguém foi ofendido dessa maneira com enquadramento dentro da lei. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Então, havendo essa possibilidade de enquadramento como crime, ainda mais com agravante de racismo recreativo, e com faturamento em cima de um crime, para mim, e aí eu tenho uma visão diferente da sua, está posto e está claro que Léo Lins cometeu um crime. Se a punição é essa, não tenho convicção, porque na lei a pena é outra. Não é de retirada do vídeo do ar. É reclusão. De dois anos a cinco anos e multa. E aí vem agravante do racismo recreativo, em que essa punição é aumentada, inclusive. Eu só gostaria que a gente tivesse uma discussão adulta sobre o que está na mesa, sem rótulos e sem xingamentos. Por exemplo, o Pochá foi lá e defendeu a opinião dele. Você vai ver os comentários, fez isso porque é um homem branco, fez isso porque é racista, está passando pano para o racismo. O Pochá não estava fazendo nada disso, ele estava dando uma opinião dele que pode ser diferente de pessoas que têm um entendimento diferente. Temos entendimentos diferentes aqui, mas... Com base na mesma lei, né? Mas imagina que vocês tenham a completa noção que não tem... Que interesse teria eu de defender o racismo, gente? Por que eu defenderia o Léo Lins? Eu não conheço o Léo Lins. Eu acho um comediante medíocre. Por que eu colocaria o meu na reta aqui, defendendo uma opinião tão impopular, tão difícil, tão contra a maré, por causa do Léo Lins, por causa do racista? Nem sei se ele é racista ou não, tá? Mas para defender o racismo... Eu acho que quem tem coragem de falar isso em público, no mínimo, não combate o racismo, entendeu? Então, para combater o racismo não basta se dizer não racista. Você tem que fazer algo além. Aí que tá. Repetir isso em público, eu acho bem racista. Esse entendimento é diferente do que eu tenho. Mas tudo bem, concordamos em discordar aqui. Eu não acho que você dá poder para o Estado de decidir aquilo que é crime ou não. O Estado, no sentido de decisões assim, o Léo Lins agora não pode falar desse assunto que ele... Então, agora, já se sabe que se ele for falar de minoria vai ser racista, vai ser crime. Isso é uma censura. Você dar esse tipo de poder é muito perigoso, porque amanhã posso ser eu calado aqui. Eu sei que tô defendendo uma opinião controversa, difícil e que vai ser mal entendida por muita gente. Olha lá, o homem branco cis falando, defendendo o racismo. Eu sei que vai ter muita gente com esse entendimento. E se um promotor qualquer, aí um juiz qualquer, entende que eu tô aqui fazendo um discurso racista? Megali não pode mais falar desse assunto a partir de amanhã. Eu não quero que isso aconteça nem comigo e nem com qualquer brasileiro. Acho que esse assunto abre um precedente muito complicado. Com a melhor das intenções, combate ao racismo, estamos todos juntos nessa. Mas não me parece o caminho correto a ser tomado. É isso. Dois pontos. Um que o Aydar disse e sempre repete. O direito não é uma ciência exata, por isso a gente tem juízes pra fazer essa interpretação. Pra tantos casos diferentes. Aliás, a gente tava discutindo outra coisa, né, Sheila, nesse fim de semana. Um outro tema. E aí o Aydar disse isso. Direito não é exato. Por isso precisa da interpretação de pessoas. Porque é pra pessoas que vão ser colocadas essas interpretações. E uma outra coisa é que, assim, o Léo Lins pôde fazer as piadas, né? Ele não foi impedido, ele não foi calado. Ele não pode postar e faturar em cima disso. Mas é o trabalho dele. É diferente. Não. Claro. Qualquer um pode contar piada num churrasco, mas o trabalho dele é contar piada. Ele não tá sendo calado. Tá sendo calado, cara. O meu trabalho é falar aqui. Se eu for impedido de falar de determinado assunto. Mas se você comete um crime... Mas aí que tá. E estamos andando em circo. Voltamos à mesma questão. Exatamente. Sandra Badara olhou pra gente e fez assim, ó. Quem tá acompanhando na live... Segue em frente. Se não a gente fica com uma hora nesse assunto, né, Sandra? Tenhamos uma discussão adulta, sem rótulos. E desse jeito. Estamos todos aqui tentando fazer um país melhor. Tentando combater o racismo da melhor forma possível. Há formas que são aceitáveis pra algumas pessoas que não são pra outras. Cada um entende que há um caminho certo pra gente chegar num lugar. Isso não faz de ninguém, necessariamente, um defensor de racistas. Pelo amor de Deus.